Tô aqui na loja do Andrews Rafael Lutier, de Campo Bom, uma paródia que eu vou botar no YouTube a vocês que querem uma regulagem no instrumento, que querem regular sua guitarra, seu baixo, comprar um instrumento top, é aqui no Andrews Rafael, tá? Telefone 951-99-898-2054 A minha vida no bom, o Andrews Rafael, o Lutier é mais top Carpeiro também, o instrumento do melhor Lutier Até a sua loja é uma maravilha Tem instrumento que não acaba mais Vem aqui em Campo Bom Rafael e o Ronaldo são demais Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí